Arte Casa Móveis apresenta Programa Art Design, oferecimento, matéria-prima, tecidos, cortinas e papéis de parede, toda esquina em Lagoa Nova, Avenida Nascimento de Castro 1805, Marmolinha Limitada, superando limites, conquistando excelência. Olá, boa tarde. Estamos às vésperas do maior evento de arquitetura e design do mundo, que vai acontecer próxima semana em Milão. A nossa equipe já está de malas prontas, mas por aqui não deixamos de ter novidades. Essa semana, a Adwaldo Tapetes reconheceu e premiou alguns arquitetos em um jantar. Você vai ver tudo o que aconteceu nesta noite e ainda. Teremos a participação da arquiteta Bruna Gossam no quadro Projetando com Arte, em uma matéria especial sobre o atendimento personalizado da Porto Belo Shopping. Tudo isso a partir de agora. Está entrando no ar mais um Art Design, diretamente da Arte Casa Móveis. Qualidade e exclusividade. É isso que os arquitetos e clientes encontram na Porto Belo Shopping. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Inovação, design e exclusividade. É baseado nisso que a Porto Belo se reinventa todos os dias, deixando o projeto ainda mais original e único. A minha experiência com a Porto Belo é maravilhosa. Eu trabalho com a Porto Belo já há mais de 15 anos e o que eu gosto da Porto Belo é que a fábrica tem toda uma preocupação com o ecologicamente correto, com a sustentabilidade. Eu tive a sorte de conhecer a fábrica, então eu vi como é o trabalho, o trabalho de pesquisa, que eles viajam para vários países para ver o que usar. Estão seguindo todas as tendências e adaptam essas tendências na nossa realidade enquanto Brasil. Porque a marca, eu considero a melhor marca do Brasil, em termos de revestimento, de piso. A questão de sempre ter um design super arrojado, sempre estar com novidades no mercado. Também são peças que nunca caem de moda. Eles têm esse cuidado de fazer peças que são atemporais. Então isso é muito importante para o nosso trabalho. E a questão também da qualidade, que é imprescindível você utilizar um produto que você possa ter confiança nele. E a Porto Belo passa essa confiança para a gente. Aqui na Porto Belo Shop, os arquitetos e clientes sempre encontram à disposição uma equipe preparada para oferecer o produto mais indicado para o projeto e apresentar as novidades do mercado. Além disso, ainda é disponibilizado uma assistência técnica local para garantir a segurança e a qualidade do produto. São profissionais treinados pela fábrica que são responsáveis por manterem o padrão Porto Belo. Um outro diferencial para mim é o relacionamento que eu tenho com os consultores. Que há uma constante troca de ideias, o que vem de novidade. O pessoal manda para mim. Então eu venho aqui à loja para sentir o que é o revestimento. Porque uma coisa é você ver no catálogo, na internet. Outra coisa é você ver aqui, sentir o toque, ver a espessura. E poder já, mais ou menos, visualizar aquilo ali num projeto de um cliente. Então eu pego esses produtos, já tenho mais ou menos o que eu vou usar em determinado trabalho. Faço a minha paginação, os meninos aqui também podem fazer no Promob esse trabalho. E quando eu trago aqui para o cliente ver, então já está tudo o que eu pensei, já está tudo aqui na mesa exposto. Já pode estar também no computador para ele ver na realidade que eles não têm essa percepção que nós arquitetos temos. Então assim, é um trabalho bem legal. O nosso perfil de clientes é um cliente de uma venda mais bem trabalhada, é mais minuciosa. É um produto que não é tão fácil de escolha. Então geralmente ele vem acompanhado de um arquiteto, onde o arquiteto já tem toda a visão do projeto. Mas já para o cliente é uma coisa mais difícil ser visualizada. Nós temos toda uma equipe de pessoas para dar uma explicação, tanto do lado técnico, para indicar o produto adequado para o projeto do arquiteto e para o ambiente adequado do cliente. Como também eles vão fazer toda uma pesquisa, quase um psicólogo do cliente, para entender os gostos. As tendências também têm que estar ligadas a isso, porque tem um lado do arquiteto que está querendo estar com todos os ambientes antenados do que estão sendo lançados. Então é uma coisa adequada, do adequado tanto da tendência, como também do produto indicado ideal para o ambiente. Tipo, tem uma garagem, não vai ser um produto que seja derrapante, porque ele também tem a questão da limpabilidade. Então tem o lado técnico, como também o lado do design. Nossa equipe, ela vai em loco fazer essa medição, como também alguma dúvida de planta, eles também vão até a obra e eles tiram toda a medição para ser conferida com a da planta. Um outro diferencial é o pós-venda, porque não é só você vender o produto e entregar lá na mercadoria e pronto. O legal é você também ter esse acompanhamento da obra, às vezes eu não posso ir, estou viajando ou estou com outros clientes no mesmo horário e os consultores se prontificam a ir lá na obra e verificar alguma paginação que, porventura, o assentador esteja com alguma dificuldade. Então, assim, trabalhar com a Porto Belo é muito gratificante para mim em todos os sentidos. Com tanta variedade, fica até difícil saber o que escolher. Mas para facilitar a vida do cliente, a Porto Belo utiliza programas em 3D para ajudar na visualização final do projeto. Nós temos um programa que se chama Promob, que é em 3D, onde isso facilita bem a percepção do cliente. Onde nós colocamos um ambiente tipo o banheiro ou o quarto e nós fazemos em 3D exatamente o produto que o cliente quer. Se ele tem dúvida entre dois produtos, há uma simulação das duas peças e o cliente já tem uma visão futura do ambiente que vai ser o dele. Hoje no mercado, o serviço prestado ao cliente é o que faz a grande diferença. Neste ponto, a Porto Belo também sai ganhando, já que oferece um atendimento totalmente diferenciado do que é encontrado no mercado. A personalização do atendimento é um dos pontos mais fortes da loja em si. Porque o cliente chega aqui e pode resolver um problema de assentamento, tem pessoas técnicas para fazer a paginação dele e resolver problemas que podem acontecer com qualquer produto, entendeu? Como a questão do rejunte, da espessura do rejunte, da arca massa adequada para se colocar, o rejunte adequado que não vai manchar, entendeu? Isso aí é muito importante, isso aí é super importante para o cliente. Ele fica realmente super satisfeito. E esse tratamento personalizado é o que há de mais importante, eu acho, no mercado. Todo mundo hoje quer ser querido, quer ter atenção e quer ter realmente um produto que seja personalizado e de ótima qualidade. E isso a Porto Belo tem há bastante tempo, a gente trabalha com ele e vê a repercussão desse trabalho que eles fazem. A satisfação dos clientes é tão garantida que alguns já estão construindo a terceira casa utilizando os produtos Porto Belo. Eu soube da qualidade da Porto Belo, né? Que é um material resistente, além de a aparência ser realmente muito boa, tipo, a coloração. E a primeira casa eu morei quatro anos nela até vender, né? E eu percebi que é um produto resistente, realmente, como era pagado, né? E também a Porto Belo está sempre variando o material, então você tem uma boa opção, né? Está sempre atualizado. O resultado com os clientes é super positivo. Dos clientes, eles ficam sempre muito satisfeitos. Até questão da durabilidade, da resistência, da qualidade em si, eles elogiam bastante o produto da Porto Belo. Além de oferecer um produto de qualidade e o atendimento personalizado com equipe treinada, a Porto Belo ainda reconhece o trabalho dos arquitetos de todo o país através do programa SER, um programa de relacionamento da Porto Belo. Tem um encontro anual, onde se reúnem vários arquitetos do Brasil inteiro, então, assim, é bem legal porque a gente encontra arquitetos do Brasil inteiro, troca experiências sobre paginação, sobre o que está sendo usado na região norte, na região nordeste, no sul, e junta essas ideias e faz uma grande reunião, é um grande evento. Então, vale a pena realmente trabalhar porque há essa busca constante de novidade, é um dinamismo muito grande na paginação de todos os produtos. O importante mesmo é a satisfação do cliente, mas isso aí eu fico super feliz com esse reconhecimento que a Porto Belo dá um passo para os profissionais através do programa SER, que é um programa maravilhoso, que você pode mostrar mais o seu produto, o seu talento e ser reconhecido nacionalmente pelos seus projetos. Do dia 9 de outubro ao dia 20 de novembro, o Natal vai receber a Casa Cor Rio Grande do Norte e a Porto Belo já é presença garantida. Esse ano vai ter a Casa Cor Natal, a primeira Casa Cor, e eu vou participar com o ambiente área de serviço e eu vou utilizar os produtos da Porto Belo também, que vai dar todo o diferencial. Eu fiz todo o meu projeto em cima dessas cores, que é o revestimento Vila Madá na cor laranja. Então vai ser bem legal porque com o piso de madeira, isso aqui vai dar todo o diferencial no meu projeto. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai conferir Mais uma cobertura de eventos, arquiteto André Cariello. Não sai daí!